Quem se interessa pela produção de leguminosas secas, também chamadas de pulses, teve a oportunidade de conferir de perto cultivares de ervilha, lentilha e grão-de-bico no evento Dia de Campo da Embrapa. Grão-de-bico, ervilha, lentilha e feijões são pulses, palavra derivada do latim que significa sopa grossa. As pulses são relativamente novas no Brasil. A produção comercial do grão-de-bico, por exemplo, existe há cinco anos. A lentilha e a ervilha consumidas no país são importadas. Por isso, as pulses são a aposta do agronegócio brasileiro. Os grãos são ricos em proteínas e fibras, antioxidantes, sais minerais e vitaminas. No entanto, a produção brasileira ainda é baixa. A gente continua importando e a gente continua produzindo o que se importava. Então, com essa mais informações, mais disponibilização de cultivares, tecnologias pela Embrapa, ela sem dúvida irá fomentar mais ainda e eu acho que isso vai longe. O Dia de Campo promovido pela Embrapa Hortaliças foi oportunidade para agricultores, exportadores e processadores conhecerem de perto as potencialidades das pulses e também degustar alimentos. hambúrguer, coxinha, bolos e doces à base de grão-de-bico, caldo de ervilha e arroz com lentilha. É uma planta muito sustentável, necessita-se de muito pouca água, que é uma coisa que está muito em foco hoje. E tem um papel muito importante, que é um alimento muito saudável e que todo mundo deveria comer grão-de-bico. E tem gente que veio de longe participar do Dia de Campo da Embrapa. Leomara é professora universitária em Corrente, no Piauí, e queria ver de perto as pulses para levar a novidade aos alunos. Eu conheci um pouco de ervilha, mas lentilha e grão-de-bico é novidade. E assim, são culturas muito proteinadas, né? Então, elas dão uma energia muito grande. Vai levar semente hoje? Vou ver se eu consigo uma sementinha aí.